Diferente do Internacional, o São Paulo se deu mal e pela primeira vez em sua história foi eliminado pelo time da Série C. No estádio Alfredo Giacone, o São Paulo até que venceu o Juventude com o gol de Rodrigo Caio, mas não foi o suficiente devido à vantagem do jogo de ida. É, essa situação aí do São Paulo, né André, fica pior a cada dia. O técnico Ricardo Gomes não consegue encontrar o time ideal, a cada jogo ele escala o time e pode ficar pior até o fim do ano, porque pode cair. É verdade, corre esse risco sim, corre esse risco sim. E o Juventude, ele construiu a vantagem no primeiro jogo e ontem apenas administrou. O São Paulo ganhou, mas não levou.